Vocês não me entendem no Instagram, né? Não. Depois procura lá. Quando eu lembro e dá tempo, eu posto. Ontem mesmo eu postei meu paciente de um. Tá com medo? É, agora já tá maiorzinho, né? Já sabe, né? Fala, eu já conheço a satinha, esse lugar. Não, não. Vai doer. Vai fechar o pique-pique, viu? Rapidinho. Vai tomar vacina, é a última, tá livre. Aí vai poder passear agora. Aí vai poder passear. Posso ir, Marcia? Pode. Perdoa a tia, tá, meu amor? A cara dele já brilhou. Ah, não, tia, você não. Perdoa a tia. Já foi. Já foi. Ele tá tão estandaloso. Perdoa. Ah, mas o tia é estandaloso mesmo. Faz um negocinho e já grita, já chora. Oh, meu Deus. E aquele dia que ficou tudo bem, do poupinho? Graças a Deus. Ai, dá um desespero, né? Eu, é, querido. Eles são muito...